Vamos falar sobre os caras que vivem dentro... Do quê? Do Gol? Oi? Casal viraliza mostrando como é a vida morando dentro de um carro celta. Imediatamente ataca minha... 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 Flerose? Não. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Acaba minha... minha... Claustrofobia! Claustrofobia! Lembrei. Como tomamos café em dia de chuva morando dentro de um celta? Oiê! Nós somos Evelyn e Matheus e estamos indo de celta. Estamos indo de celta para Oshua, Argentina. Ah, então eles não moram dentro de um celta. Eles estão morando dentro de um celta. Que é uma decisão péssima. Com todo o respeito do mundo. Não é o melhor lugar pra você morar e pra ir pra Argentina. Com o dinheiro dessa gasolina que vocês estão gastando aí, facilmente dava pra comprar uma passagem de ônibus. Chegava um pouco mais rápido. Para o Ushuaia. Hoje o dia amanheceu nesse naipe aqui. Então não teve jeito, a gente teve que cozinhar dentro do céu. Desumano, meu Deus. Desumano, essa situação. Desumano. Desumano. O que tá acontecendo comigo? Gente, se tem carro que não me cabe, é uma montada de drag. Mona. Ai, que claustrofobia, meu Deus. Que gastrite esofagite que eu tive aqui agora. Cadê o Luciano Huck, gente? Pra doar o carro pra esses povos. Fazer uma reforma dentro desse carro. O Luciano Huck ajuda vocês, gente. Só mandar uma cartinha. Começamos tirando o pedaço do colchão pra gente livrar o maleiro, que fica todas... Vamos analisar, gente, as comidas deles? Ó, tá mais cheia que a minha geladeira. O pratão de arroz. Dois quilos de arroz na panela. Macarrão. O negocinho aqui, o frisinho e tudo mais. Tá bem recheada, tá bem recheada. Livrar o maleiro, que fica todas as nossas coisas. Só que falando sobre o Luciano Huck, fica confuso. Por quê? Como que funciona? Eles moram dentro do Celta. Então manda pro Luciano Huck, que reforma o carro. Ou mandam pro Celso Portioli, que reforma a casa. É de se pensar. É uma questão filosófica. Meu, 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 o povo, meu, seu, meu. A nossa sorte foi que ficou uma carne moída de ontem, da janta. Então a gente resolve... Ai, que chiquinho! Que bonitinho esse fogãozinho. Amei, achei fofinho. Viu só esquentar ela, cortar um pãozinho. Onde que liga esse negócio? É na bateria do carro? O carro, o gás, é a gás. Será que... Eu não sei se é o melhor ambiente pra você usar um fogão a gás dentro de um carro fechado. Eu não sei se é o melhor lugar. É um mini gás? Não sei. De qualquer forma, eu acho perigoso. E comer com café, e foi isso que a gente fez. Esquentando. E, gente, o fogão... Há um palmo do pano atrás daqui, ó. Gente, olha a distância disso aqui. O fogão tá aqui, e o pano tá aqui. Não, mas também querendo falar de boa ideia. Os caras moram no Juscelta. Querendo falar de boa ideia. Cortamos um pouquinho a carne moída, já cortamos o pão, e coloquei tudo lá dentro. E pronto. Pão pronto. Fizemos um café também. Sorte que tinha uma garrafa de água aqui, porque o nosso galão fica debaixo... Arroz! Tinha dois quilos de arroz lá. Vocês não vão comer o arroz, não? Acho que o banco lá na frente, gente, não ia conseguir pegar. Mas deu tudo certo. O café ficou pronto bem rapidinho. De vez em quando a gente abriu um pouco o porta-mala pra dar uma circulada no ar dentro. Mas tava feião o tempo lá fora, então a gente já fechava. De vez em quando também. A gente não pode morrer com intoxicação de CO2. Fava logo. E depois de tudo pronto, foi só curtir o café da manhã. Bem gostoso. Ah, é café da manhã. Meu Deus, que filosofobia. Olha, eu tô tendo uma crise com o Ben esses dois deitados no céu. Então eu tô tendo uma crise de pânico. Olha, uma sensação de morte tão grande. Eu tenho claustrofobia, gente. Nossa, tu me... Tô toda pegada na brotueja. Da cabeça aos pés, eu tô tomada. Ai, morrendo lentamente. Desesperador. Com todo o respeito, gente. É que eu não gosto, eu tô todo respeito ao casal dentro do Celta. Mas é que eu não, 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 não. Mas não acaba por aí não, né? Agora é a hora de guardar tudo pra poder deitar de novo na cama. Então eu separei todas as coisas que a gente tinha usado, que tava sujo. E coloquei o restante tudo dentro da caixa. Pra ser sincera, essa parte de tirar e colocar as coisas na caixa é a parte mais difícil. Porque o teto é baixo, então fica tudo muito complicado. Ah, jura? Você jura? Você jura? Mas eu fui colocando tudo na mesma caixa mesmo. Quando tiver sol, eu separo direito. E aí o restante da louça, o que tava sujo, a gente só colocou pro lado de fora. Que só vai dar pra lavar quando parar de chover. Então vai ficar lá do lado do carro mesmo. Aí foi só colocar o... Ninguém rouba, não. Puxando um lugar e modo cama ativado. Eu quero ver o TikTok deles. Eu quero muito ver. Roteiro desconhecido. Eu quero ver a rotina do casal dentro do Celta. Ó, teve vários vídeos aqui. Ó, como faz os dias de chuva. Tem outros aqui que viralizaram. Vou pegar. Pegar os que mais irritaram. Como é o nosso café da manhã morando em um Celta. Oi, nós somos Evelyn Mateus e estamos indo de Celta para o Ushuaia. Nossa rotina começa desmontando a nossa cabeceira, que também é a nossa mesa. E depois de montar ela, já separamos tudo o que vamos precisar pra facilitar as coisas. Nós trazemos um garrafão de... Achei inteligente essa mesinha aqui. Inteligente, mas é completamente estável. Bateu um vento. Essa mesinha foi pra casa do cacete. Devia ter dois... Dois pau, pelo menos. Pra dar uma sustentação a mais. As coisas. Nós trazemos um garrafão de 20 litros de água dentro do carro. Que usamos pra beber e cozinhar. Como temos apenas uma boca de fogão, fazemos as coisas por partes. Primeiro preparamos o cuscuz enquanto a água ferve. Meu povo! Meu povo! O cuscuz está pronto! Meu povo! O cuscuz está pronto! Faz uma sujeirinha ou outra, gente, mas não tem problema não, viu? O pior mesmo é a paciência de esperar tudo ficar pronto. Depois do cuscuz pronto, é hora de preparar os ovos pra completar a refeição. Preparamos três ou quatro ovos divididos pra nós dois e tá top demais, viu galera? Aí fazemos o café do Matheus e meu chá. E finalmente estamos prontos pra tomar café fofocando com os vizinhos. O Celta tem vizinho. Se você gostou de ver a nossa rotina, já segue a gente pra ver mais. Gostei, o café da manhã deles parece ser bem gostosinho, não parece ser ruim não. Eu tenho tantas perguntas. Porque a gente, de começo, a gente vê e tal, nossa, caraca, é complicado mesmo tudo pra cozinhar e tudo mais. Mas se essa dificuldade pra cozinhar... Gente, banho, necessidades. Onde cagam? Caga na sacolinha e bota no lixo? Eu tenho muitas perguntas. Muitas, 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 muitas perguntas. Eu tenho vários questionamentos. Estamos indo de Celta para Ushuaia. Essa parte da rotina começa com a gente indo buscar água, igual os incas faziam. Em Canoa, nós conseguimos um apoio, então a gente podia usar a água à vontade. Então, enchemos logo um balde. Uma água, gente, cristalina. Uma água transparentíssima, clara, como uma encanação de esgoto. Sei lá, qualquer coisa que seja embaçada. Agora, eu entendi, amiga, porque que deixaram você pegar água ilimitada, porque essa água está insalubre. Olha a cor dessa água, a água de chuca. Tá esbranquiçadissíssima essa água. Duas garrafinhas, mas isso é muito mais que o suficiente pra lavar a louça, viu? O Matheus começa dando uma molhada em tudo. E essa dica da garrafinha é essencial, muito boa mesmo. E foi uma amiga nossa viajante que nos deu. E ajuda muito no processo. Logo após, ele começa a ensabuar tudo no armário. Ele ensaboa e bota de volta no chão. Não adianta nada, não adianta nada. Esfrega e bota no chão pra sujar de novo. Por que que não botou na mesinha? Vocês têm a mesinha. Por que botar no chão? Você faz aí na sua casa e depois... Eu não faço isso aqui em casa, não! Eu não faço! Eu não boto nada no chão! Só enxaguar tudo com a garrafinha. O processo é bem rapidinho. Só enxaguar, enxaguar, enxaguar. Pra não ficar nem um sabãozinho. Faz uma graça. Espalha a água pra todo lado. E pronto. Louça lavada. Depois disso... Caiu. Caiu um garfo. Você calou. Gente, caiu um garfo. Eu vi. Quer ver? Louça lavada. Ó, o garfo tava aqui. E o garfo fez só assim, ó. You will be straight now. Nem o garfo falou assim. Eu não mereço isso. Eu não mereço ser lavado e devolvido pro chão, não. Meu Deus. Eu não nasci pra isso, não. Era faca? Falei errado. Depois disso, é só esperar o sol secar a louça. Que ela já tá prontinha pra próxima. Se você gostou de ver nossa rotina, já segue pra ver mais. Como tomamos banho morando no Celta? Como tomamos banho morando dentro de um Celta? Oi, nós somos Evelyn e Matheus. Estamos indo de Celta para o Ushuaia. Logo depois do nosso café da manhã, resolvemos passar um frio lá na praia. Depois de pegar várias ondas com a minha prancha imaginária, nós vamos em busca do primeiro chuveirão que a gente encontrar. Pra gente, é muito tranquilo tomar banho assim. Até rolou uma hidratação nos nossos cabelos. O Matheus tá com o braço machucado, então eu ajudei ele a pentear o cabelo. Matheus é gostosinho. Não queria dizer nada, não. Com todo o respeito. Pra quem tá morando no Celta, esse é um shape shapeável. Tamanho que tá esse cabelo, meu Deus. Eu sei que deve ser um pouco decepcionante pra vocês, mas a gente toma banho assim e tá super tranquilo. E eu sempre tomo um banho depois do banho por causa... Ah, ele tá trincadíssimo? Não tá. Mas esse é um shape muito bom pra quem mora no Celta. Pra quem tá dentro de um Celta, gente, esse é impressionante. E é uma coisa assim, banho do BBB, né? De calcinha e sutiã. Por causa do cabelo do Matheus. Outra coisa que vocês sempre perguntam é como a gente faz pra escovar os dentes. Gente, essa é a coisa mais fácil. Escovar os dentes é muito prática, gente. É com a mão, né? No geral, não dá pra escovar com a rola. A gente faz em qualquer lugar. Na parte da manhã, nós escovamos os dentes depois do café da manhã. E vocês aí? Vocês escovam antes, assim que acorda? Ou depois do café? Ah, mas e se vocês estiverem numa cidade que não tem praia? Como que faz? E se for uma cidade que vocês não encontrarem esse auxílio? Tipo, eles estão indo pro Uruguai só pelas bordas do Brasil? Tipo, só pelas praias? Eu tenho muitas perguntas. Nessa parte do banho, também aproveitamos para lavar alguma roupa que esteja precisando urgente. Aí a gente aproveita e estende lá no nosso varal, também conhecido como para-brisa. Diz aí, você esperava que o nosso banho fosse assim? Já segue a gente pra ver mais. Eu esperava que fosse de chuca. Eu me surpreendi. Ah, mas tudo a felicidade pra ele, gente. Boa sorte. Jamais me submeteria a essa situação. Acho sim insalubre. Com certeza acho. Não teria jamais coragem de fazer. Eu gosto de porcelanato. Não vi... Não... Odeio mato. Odeio. Detesto mato. Detesto. Detesto. Odeio. Odeio. Com todas as minhas forças. Não gosto.